Estou mostrando a unidade do Trump 802 em St. Isles, torre 1. Esse piso aqui é um de mármore, extremamente caro. Este é um piso de mármore, extremamente caro. Esta unidade pode ser mobiliada ou sem mobília. Aqui você tem uma visão da mobília. Esta é uma mobília completamente caro. Tudo aqui é um design e uma mobília, muito caro, italiano. A mobília toda italiana, mas pode ser mobiliado ou não. Vendido. Aqui você tem três quartos, três banheiros e meio que tem essa vantagem. Hoje o dia está extremamente vindo. Temos três bairros, três e meiais de baixa. Esta é a primeira. Aqui está a visão que você tem da balcão. A grande vantagem da linha 02 é que você tem uma double balcão. Aqui você tem cerca de 200 m², 2000 m², mais 300, 400 m² de baixa. Ok, esta é a janela. Você tem o ar-condicionado lá, o ar-condicionado. O ar-condicionado e o ar-condicionado. Aqui, esta é a visão que você tem. Vamos olhar aqui agora. Os outros dois banheiros aqui. Esta é uma grande planta que algumas pessoas gostam. A planta dele aqui é separada. Algumas pessoas gostam, outras não. Esta é o banheiro completo. Esse aqui é maneiro. O armário. Todos os quartos aqui. O piso tem foot high ceiling. Dez pés de pé direito. E também tem a view. Para finalizar, vamos olhar aqui na master suite. Para finalizar, vamos dar uma olhada na suite principal. Ok. Essa é a oportunidade. oportunidade, a linha 02 agora no trânsito aqui está a vista da segunda sala balcone, muito vento hoje é um dia lindo, mas muito vento